Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui o Projeto Sacerdote parte 15 estamos quase chegando na metade do nosso plano não sei se esse plano vai ficar certinho, certinho, eu previ mais ou menos 36 vídeos e eu vou tentar chegar o mais próximo disso possível, ok? Bom, no último vídeo a gente trabalhou com um pouco de constelação e é desta forma que vamos voltar acabei de comprando aqui o restante dos itens que nós precisamos e vamos lá então, né? Síntese, agora eu já consigo fazer dois de cada, dois aqui, aqui, aqui e aqui pronto, dois de cada, feito isso, constelação, despertar a parte de despertar eu não vou ter, por exemplo, para fazer todos os três itens então eu vou me focar em um só velocidade de encantamento vou fazer esse item da velocidade de encantamento eu preciso de dois um dois aí agora eu preciso comprar mais desses itens aqui eu não comprei mais porque eu vou precisar da grana e eu não posso gastar a grana para comprar mais disso aqui mas como eu tenho a quantidade aqui de moeda de dragão eu vou revoletar isso tudo aqui e vou ver se é possível chegar num valor melhor, tá? bom, agora que eu acabei de despertar agora a gente vai para a fusão escudo, vamos selecionar o escudo aqui bom, vamos lá então isso, bonitão isso, gasta um dinheiro, dá molesta, meu irmão vocês não tem noção mas é algo necessário para a gente pronto, e fiz aqui a X ela me dá mais 15% de velocidade de encantamento que é útil para a gente que é sacerdote e uma redução mágica de 9% tirando o que dá defesa física e mágica, ok? feito isso, a gente equipa aqui e fica blindation, tá? uma outra coisa que eu queria até falar com vocês que olha só mediante eu ter feito duas partes aqui, ó é... não, isso aqui depois eu faço não vou fazer isso agora não daí eu vou fazer outra coisa vou vir aqui no item de mão vou soquetar ele posso botar 4 gemas aqui isso, bonitinho pronto agora eu vou botar umas gemas de dano crítico nele vamos lá em síntese hum... cadê... gema eu vou falar de fogo bom, pra mim isso aqui tá 4 joia joia, perdão são 9 vezes 4 se não me engano é 36 mas vamos confirmar aqui 9 vezes 4 36, isso mesmo eu não sei se eu tenho 36 mas vamos ver se a gente chega perto disso consegue chegar a 36 eu preciso dessa quantidade aqui vamos ver se a gente consegue, né? e a gente já tá... nossa, eu tô muito orgulhoso assim, de mim mesmo que eu consegui comprar eu ia gastar em torno de uns 20 dá 40 quase 40 mais 50 100 140 mais um tantinho eu ia gastar em torno de uns 250k de cash só pra mexer na constelação e eu fiz isso só com gold, cara só com gold então vale a pena sim você juntar uma porrada de gold e um dia abrir na loja ó compro isso, 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 isso aí e você acaba economizando uma grama ferrada uma grana fenomenal então a gente dá uma economizada firme aqui firme, 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 firme então isso aí já só de eu ter economizado significa que eu vou ter mais cash pra investir em outras coisas e possivelmente a gente não conseguiria fazer e por conta disso a gente vai acabar deixando o chá um pouco mais forte tá do que eu esperava eu tô com eu tô com a ideia na cabeça de que a gente consiga pegar uns 11kk tá bom uns 11kk ainda mais que a gente criou o chá do zero e tal então eu imagino que 11kk seja vai mais uma olha 36 isso aí agora aqui a gente bota é 36 dividido por 3 36 dividido por 3 por 3 é por 3 vou botar 12 aqui que é o que a gente precisa agora 12 isso e e chegar a esse valor nossa eu eu nem imaginava sacou então tipo assim eu imagino que a gente consiga consiga assim chegar a 11kk se passar disso é um bônus mas imagino eu que 11kk é mais ou menos o que é é é o meu teto de ataque tá eu tenho que pelo menos pegar 11kk se passar ótimo tá mas não é esse o plano tá eu imagino que a gente só consiga chegar a isso agora a gente faz 4 aqui pronto clica aqui o soquete vou dar pra cá vamos lá uma duas três e quatro bonitão vamos equipar aqui vamos ver como é que ficou hum 580 rapaz dá pra fazer mais deixa eu ver quantas eu tenho aqui tem 24 e aí vem a questão 24 aqui eu conseguiria fazer 24 dividido por por 3 não por 3 não por 3 não por 9 4 dividido por 9 daria pra fazer mais 2 imaculada só que aí essa é a questão não valeria não valeria a pena então o que a gente vai fazer vem a constelação pegar os dois itens que a gente já fez vamos soquetar eles uma 4 uma duas três e 4 pronto feito isso a gente vai fazer aqui com o que dá dá um seis pedras se não me engano seis pedras acende Gabriel? acho que é eu acho que eu fiz aquele cálculo errado não não seis pedras acerti seis dois eu fiz aquele cálculo meio doidão lá aquele cálculo que eu fui lá não é lógico não 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 daria pra fazer mais por isso que não pera vamos ver vou te ver vou botar mais 3 né 8 8 é até um valor que a gente mais ou menos precisaria então vamos lá deixa eu fechar essa aqui agora a gente vai botar 4 em casa então vamos lá uma duas três e quatro bonitão e agora a gente equipa esse e tira o outro o outro já tinha tirado já vou botar aqui um dois três quatro mais um dois três quatro bom bonitão e equipa show de bola vamos dar uma olhada agora seiscentos e vinte por cento de dano crítico isso dá uma ajuda que vocês nem tem noção bom vamos lá então agora feito isso o que acontece eu tenho que comprar a quantidade daquele item mas tem uma coisa muito interessante caramba investe bastante varia de soquete uma coisa que é bastante interessante é o que eu cheguei aqui 27k de cupons por conta aqui das recompensas eu peguei a recompensa ontem era pra ter gravado ontem só que acabou que eu acabei gravando outras coisas e aí ficou massivo e eu fiquei cansado e eu deixei pra lá e aí eu vou fazer hoje tá então vamos ver aqui em cupons cadê meu filho aqui ó rugido de montaria confirmar vamos vir aqui no baú pegar aqui um pouco de rugido tem uma porrada vamos vir pra cá que bonito vamos ver aqui evoluir rugido e pedra de não sei o que vamos botar aqui rugido de montaria e vamos lá pra gastar mais um goldzinho e se não me engano eu gastei em torno de 55 a 64 d pra fazer eu não tenho muita certeza porque é basicamente assim o primeiro gasta 1 só que o 1 não conta então seria a conta seria assim 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 ó 54 d que gasta aqui falta esse isso agora fecha abre aqui evolui e montaria sete não entendo por que isso aqui não é tudo junto mas fazer o que né aqui 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 e aqui pronto bonitão tamo bonitão cadê o item cadê o item não ordenar aqui ó e aí a gente pega um pouquinho mais de hp um pouquinho mais de tudo né um pouquinho mais de tudo inclusive 15% de velocidade de encantamento que a gente precisa bastante a gente tá com 328% aqui de velocidade de encantamento no geral 26kk de hp 5.6kk de ataque mágico e 4.4 barra 4.8 kk de defesa física e mágica ok o nosso índice aqui de defesa está muito mais alto de médica ataque do pé do pé ataque de pp defesa de gmd 62% de m defesa e 38% de p defesa mas isso aí com o terra a gente vai melhorar não se preocupa não ó passamos aqui do 60k de força e de inteligência e lembrando que a resistência tá baixa sim porque a gente não concluiu a nossa alma aqui nem a de hp e nem a de defesa a de hp provavelmente depois que a gente deixar ela full eu imagino que a gente consiga pegar uns 30kk de hp e aqui de defesa aqui a gente consiga chegar finalmente aos 5kk de defesa física e mágica ok bom vamos lá então fechar aqui fechar aqui vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente possa estar fazendo para passar para vocês ah é verdade eu peguei um pouco aqui eu comprei um pouco de essência do dragão qualquer dia desse eu vou ver se eu dou uma focada nisso e compro bastante para ver se deixa logo e pegar uma quantidade de tenacidade um pouco maior vamos usar aqui o dedo de deus ele está até esperando por isso está se sentindo pô gente vocês estão me usando um pouco cara vocês estão me usando um pouco tem que usar mais então vamos usar mais ele e pronto usamos aqui fechar o dedo de deus aqui confirmar e pai pum e é isso gente bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal é extremamente importante esqueçam de dar um like nesse vídeo e compartilhar nas redes sociais lembrando que a gente chegando a 600 inscritos tem sorteio de conta sim tá e fiquem atentos aí ao canal ou então as nossas redes sociais que eu vou estar sempre fazendo live para vocês sorteando alguma coisa ok ontem eu sorteei um traje ontem ontem não é ontem né mas um dia antes dessa gravação aqui eu fiz uma live sorteando um traje gama entendeu e assim que eu for pegando itens de acordo como traje gama arma do imperador sagrado eu vou estar sorteando para vocês tá ok bom gente muito obrigado por assistirem e galera partiu fui eu 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 eu